bom dia montada bom dia bom dia a todos trabalham na terra no mar e no ar o irmão mutin vai para as égua, o irmão mutin vai para as égua, o irmão mutin vai para as égua chama na calangha perto da mura, carro de pau, casa aqui tem mil e chora logo montada seis e cinquenta, hoje são vinte e nove, olha a ilha como está esses dias sargaço, muito balanço d'água, ventou o nordeste duro, deu repuxo mas vamos ver, onde eu trabalhei mina minha, hoje estou aguardando o reinão para ver se a gente molha os cabelos mutin, na era está aí calhada, quando ele é assim hoje não precisa molhar os pais de baixo, vamos ver se quer que Deus reserva para os mamutos de hoje, amanhã vamos para os povos mutin, os povos de peixe que a gente mudou povos grande, ver se Braille fez alguma filmagem mutin, é isso aí mutin vamos com fé em Deus, esperança renovada, pescador viu esperança, a esperança é a última que morre do mamuto, nunca morre, aqui é a ilha que a Damiã vai passar umas pedras de Itamaracá, Pernambuco, a ilha do Mamute e Lia da Cirana, posto da Baixa Verde, porto do Mamute, é nordeste Isadora, está branco, está geral ontem mutin ventilador hoje está no dois, dois e meio, maré de enxante e sargaça aí é o repuxo que arranca mutin, tira do canal das pedras e sai para a terra, para a beira da praia, sete e meia mamutada, sete e meia, vou tacar fogo nele, Pedro Gustavo, Monsegão Dante, acho que ainda não vem mamutada, marcamos sete horas, já são sete e meia, quando ele vai, logo cedeu, ele está por aqui pela praia mamutada, acho que ele tomou uma gelomática, um suco de camarão, não sei, mas vai eu e deu, vou tacar fogo nele, vou tacar fogo nele, já está acelerando Isadora, agora esbarrou mais para o a leste mamutada, mas, vamos ver, vamos ver, agora na beira da praia está suja, ficou linda, aqui é fogo nele, Pedro Gustavo, vamos conferir a esperança renovada, parece que a deu esperança, a esperança é a última que morre do Mamute, nunca morre, está ficando devagarzinho, dá para amarrar encher mais, para ver se a água desce mais, está acelerando Isadora, o tirador já está quase no tremo, ainda vou olhar aqui no caminho, que dá para ver aqui da praia, que ainda vem por ali, e no rio, tem um parque com o outro ar aí, e no rio, agora se você joga no rio, os ganhos, pelo menos, e lá na beira da praia está acelerando o carro, e lá na beira da atleta, e lá no rio, e lá no rio, o que não, o que não vai dar, o que não vai dar, o que é que o本azinho vai do Japão? o mais tempo, que o Bonazinho vai do Japão, o mais carretilhado, o mais carretilhado. o mais carretilhado, Alcim, camarão, Tiago, Maciça, do Barreiro, Serjão, Rominho, Xé... Já vão mudar todo o dia do Japão, Rúdano. Tá mais do que o 3, já tá quase tornando os arreios. É, não vai deu, não vai deu, Rúdano. Aí daqui a Dama vai passar mais perto e tá ficando pra trás. E ele tá pra cá, Pernambuco. Eu tô aqui fora, irmão. Eu tô com fio, ô, meu. Teste a marra fala, eu tô com fio, ô, meu. Eu tô com fio, ô, meu. Ela tá branca, mano. Tem uma patina lá fora, barriga. Vamos ver que ela é aberta, que é só, mano. Eu tô com fio, ô, meu. Tá balançando, ô. Tá se amostrando. Vou mergulhar, mano, o negócio tá meio branca. E corrido, não deu nada, seu Maurício. Quem sabe? Deus não abençoe, ô, meu. Vou dar umas mergulhas aqui, mano, pra depois eu arrastar pro norte, dez quilômetros. Passar a ser que lá tem mais limpa, né? Tá branca, branca, não tá sem amostrando, mano. Vou levar tudo pra lá, meu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quê,OOO. Tchau, Alex Lev성을. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu ia para o Norte, mas eu acho que eu vou laigar daqui, vem uma agrinha aí que dá uns 200 metros aí um pouquinho mais clara, talvez tem para eu dar mais um de dois mergulhos, vou ficar com a quimbra por aqui, duas palombetas, um coró que está aqui que eu já fiz a metade da isca, dois rizineiros, já fiz a isca dos rizineiros, e uma tomahawk que dá de bom tamanho que eu não botei nenhum, e uma tomahawk que eu peguei um pouquinho de mergulho, essa hora também não está tarde, vai para o Norte, vamos ver, só bater aqui na cabeça do mamuto, Deus é que salve, vamos ver se a água dá para chegar aqui, está pertinho, água mais clara, eu dar um mergulho para eu largar, que as rizunbicas estão reclamando, vai lá o bucho, e aproveitar a parte da tarde, dá para trabalhar em Minaminha, já estou ajeitando a base, o motor vai ser de 3 cilindros, já fiz a furação, estava perreado com o motor, mas o meu tio Marcos, me ofereceu de 3 cilindros, para eu ficar pagando a ele, ele disse que era melhor botar um 3 cilindros, porque eu não li a minha perrear, só está esperando o mecânico fazer a montagem do motor, para a gente ver lá na base, como é que vai ficar, é 3 cilindros, é paguégua, quem sabe, agradecer até o Marquinho, dono do Gabriel, que ofereceu o motor para o mamuto ficar, para carnaval, é mais garantido, eu não queria mudar 3 cilindros não, porque tem que mudar a serpentina para fora, mas ele falou que tem um, uma pessoa em São Paulo que vende serpentina para a gente estar por dentro, aí vamos ver se vai ser esse de 3 cilindros, vai ser o menor, quem sabe, mas ele ofereceu de 3 cilindros, o cima está toda forrada já, só está forrando a parte de trás, onde é que vai ser a cabine, agora é esperar para ver se a base vai dar certo, lá que eu estou trocando a base, a gente está reforçando, depois a gente vai dar o vídeo, vamos lá, e na minha está aí, devagarzinho, vamos ver, vamos ver, na casa de Deus, Douraram o Aço, vamos lá, deram uma dentada aqui, terá sido, um peixe de dentro afinhado, Esse meu tio, vamos lá, ele é dono da peixaria São Vicente, não quer nem vai para frente, mas deixa todo descontente, não vou nem botar o autosoma, porque eu vou ainda dar mais dois mergulhos aqui, uns dois mergulhos para descer, que eu mandei a negarreia fazer um pirão lá, em casa, já estou pensando nele, e de tarde eu trabalho em Minaminha, e deixamos para amanhã, que a gente marcou para ir para a escola amanhã, 11 horas, acho que eu vou largar, a maré só enche até meio-dia, meio-dia, depois de meio-dia, ela começa a vazar, eu acho que a água não vai dar para chegar aqui não, e essa água aqui está para de fazer, vou ter que largar, vamos lá, largar para trabalhar em Minaminha, boa tarde, é, vem, vai dar mais dois mergulhos, vamos lá, para largar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá já mais suja a montada embaixo agora, embaixo da ponte, não vê nada vamos lá vamos lá Agora vou pelar o bucho e trabalhar atrás de mim na minha, filma na galanga, doze quatro A bandeira tremulando na organização e o mamute gostando, mamuteada. É isso aí, mamuteada, a bandeira que serve para o mamute. Ainda vim com alguma graxinha da maranha, mamuteada, de boa tamanho que não botei nenhum, a água está suja, mamuteada, fiquei maldita de experiência e agora a tarde, depois de melar o bucho, a maranha e a mina minha, e voltei com a graça de Deus e o apoio de todas as máquinas de motores de fetas, e da moto a perto do meu amigo feliz. Mas daquele sábado de chegada, mamuteada, aula de mal-nascimento, Natal, Alexandre Magno, Natal também, mamuteada, Lúcio Mauro Recife, Jô de Mega, Jô de Mega, Jô de Mega, Jô de Mega, grupo do mamute para sempre, ponto do mamute, todo do canal, e até amanhã, se assim nós permitir, mamuteada, vamos ver se vamos com o forro, vamos mergulhar. Chegando o forro da Baixa Verde, ponto do mamute, da ilha da Maracá, ilha da Maracá, Parambuco, a ilha do Rio e 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 do Rio. Aí, o rosto do Rio e do Rio.